Fala pessoal vamos para mais um vídeo aqui do canal pessoal hoje eu vou estar fazendo esse vídeo aqui mostrando para vocês aqui a pedido de muitas pessoas aqui do canal me perguntaram depois que eu fiz a minha atualização aqui o preço quanto foi que custou o meu sistema e como esse meu sistema já tinha a maioria das coisas dele aqui pessoal eu só fiz uma atualização principalmente nas baterias e nos meus painéis fotovoltaicos eu estava utilizando baterias estacionárias e agora estou utilizando aí quatro baterias automotivas e também nos painéis eu utilizava seis painéis fotovoltaicos coloquei mais seis painéis fotovoltaicos de 150 watts e eu vou falar aqui item a item especificadamente e o valor de cada um pessoal então eu já dou essa recomendação para vocês caso vocês quiserem fazer algo parecido ou até mesmo igual pegue aí uma caneta e um papel bota pausa nesse vídeo agora e pegue um papel e caneta para anotar todos os equipamentos que eu for falando no decorrer desse vídeo e vamos lá vamos começar aqui pessoal por esse trilho de aço que eu comprei esse trilho de aço aqui ele é daquelas prateleiras para você colocar prateleira eu comprei cinco cara desse aqui em um metro cada um como vocês estão vendo aí chega mais perto da letra para mostrar aqui tem um dois três quatro cinco então eles vão daqui até lá embaixo perto do chão e esses trilhos aqui pessoal quando eu comprei ele aqui agora pouco foi agora pouco eu comprei cinco de um metro e cada trilho desse custou R$16,90 e os cinco ficou no valor de R$84,50 então o valor desses trilhos dos cinco aqui de R$84,50 e comprei também esse suporte do trilho esse suporte aqui já específico para esse tipo de trilho aqui ele vai encaixar aqui pessoal aqui basta você colocar aqui chega mais perto, colocou aqui você já pode, tá vendo como ele encaixa aqui dentro? você já pode botar aqui a prateleira e as coisas você vai botar aqui em cima para ele fica bem seguro pessoal então aqui eu coloquei uns cinco aqui para ficar reforçado e esse suporte eu comprei ele eu comprei foram 13 eu coloquei cinco nessa plateleira aqui para segurar essas duas baterias e mais cinco aqui embaixo para segurar as duas baterias de baixo e peguei mais três para segurar essa plateleira aqui de cima, depois eu vou ver se eu faço um reforço só para ficar mais seguro aí mas por enquanto ele está assim e esses suportes foram 13 suportes, cada um suporte desse custou R$7,90 então os 13 ficou no valor total de R$102,70, ok pessoal? essas três prateleiras aqui pessoal, comprei três prateleiras aqui de 25 cm de largura, chega mais perto aí para mostrar pessoal aqui ó, 25 cm de largura aqui ó, por um metro de comprimento, então três prateleiras, cada prateleira dessa essa pessoal foi R$39,90, somando dá R$119,70, comprei também duas prateleiras de 40 por um metro que está aqui aparentemente quando você olha esse quadro aqui, esse painel, você pensa que é uma madeira só, mas na verdade são duas madeiras aqui de um metro por 40, eu uni elas atrás por outra parte de madeira, e fiz esse painel aqui, e essas duas madeiras que estão aqui elas custaram cada uma delas R$63,90, e somando as duas deu R$127,80, vamos lá, seguindo aí a lista pessoal, vamos lá comprei também essa, como eu falei já em alguns vídeos aí, como eletrocalha né, muitas pessoas conhecem, eu até falei também como eletrocalha, essas carinha aqui, chega mais pertinho, entra para mostrar pessoal, essas eletrocalha aqui serve para você colocar os fios, guardar os fios, ficar tudo mais organizado, mas o nome disso na verdade é canaleta de PVC, e essa canaleta aqui de PVC ela tem de 30 por 30 milímetros, ou seja, 3 por 3 centímetros, eu comprei aqui para fazer esse painel foram quatro canaletas dessas de dois metros cada uma, e cada uma custou R$31,90, com todos eles, os oito metros no caso aí, deu R$127,60, ok pessoal? Cabo do controlador, esse cabo aqui pessoal, como vocês estão vendo aqui, deixa eu chegar mais perto, esses dois cabos aqui, eles são de 25 milímetros que vem do controlador para as nossas baterias, e cada metro desse cabo ele foi R$32,60, então com os dois metros ficou R$65,20, então ficou R$65,20 para o cabo azul mais R$65,20 do cabo preto, que eu comprei dois metros cada um, ok pessoal? vamos lá para o próximo passo, os cabos de 35 milímetros, usei cabo de 35 milímetros para ligar do inversor para as baterias, que são esse cabo aqui, mostra aqui pessoal, esse cabo aqui tá aparecendo mais aqui ó, então tem três, eu comprei três metros desse vermelho e dois metros do preto, ele tá chegando aqui para minhas baterias, e das minhas baterias pessoal, porque eu comprei três metros de um e dois do outro? porque quando você vai fazer dois metros aqui já dava para fazer aqui a instalação do inversor para as baterias, mas depois tem que fazer as interligações entre as baterias, então eu comprei um metro a mais, deu para fazer aqui, de acordo com o meu espaço, e esse cabo é bastante caro pessoal, um metro desse cabo ele é R$50, a média que eu comprei aqui, R$50, então como eu comprei três no vermelho, deu R$150, e dois metros do preto que deu R$100, ok? vamos lá dar continuidade, bateria, eu tenho agora quatro baterias automotivas da LA, da Cidelco, desculpa, a Cidelco, e cada bateria dessas automotiva é de 150 amperes, quando eu comprei essas baterias pessoal, eu não tinha o casco dela, eu comprei ela nova, ela completa, e cada uma ela me custou R$920, então as quatro ficou por R$3.680, ok? vamos lá para os controladores de carga, esses controladores de carga aqui já faz um bom tempo que eu tenho eles, quando eu comprei eles fui bem mais em conta, hoje tá bem mais caro, e um controlador de carga desse pessoal, um da Epevet Tracer, de 40 amperes cada um deles, ele hoje está custando um apenas R$1.200, então se fosse comprar hoje você ia gastar com esses dois aí R$2.400 pessoal, também coloquei aqui dois MT50, um para cada controlador de carga, e hoje esses MT50 está custando cada mais a um R$243, fazendo o total aqui dos dois, de R$486 pessoal, vamos lá, balanceador de bateria, são esses carinha aqui, eu tenho dois balanceador de bateria da Fang Upson, e esse balanceador aí pessoal eu tenho dois, mas não haveria necessidade de você colocar dois nesse sistema aqui, mas como eu já tinha ele, eu já tinha ele aqui guardado, eu aproveitei e coloquei, que fica um pouco mais eficiente também, mas um só já resolve, esse balanceador quando eu comprei ele, comprei ele no Mercado Livre no valor de R$240, eu fui pesquisar ele agora porque eu não encontrei no Mercado Livre, mas quando eu comprei ele foi R$240, então se for comprar dois aí dá R$480 pessoal, vamos lá, inversor de tensão, eu tenho esse inversor de tensão aqui da Reliables de 3.000 watts, e esse aqui ele tem uma entrada de 24 volts e uma saída de 220 volts de 60 Hz, então esse inversor aí, quando eu comprei ele, eu comprei ele no Aliexpress, de novo eu pesquisei lá, e se for comprar hoje esse inversor está em uma média de R$1.500 lá no site da Aliexpress, vamos lá para os disjuntores, pessoal, esse disjuntor aqui são os disjuntores dos nossos painéis fotovoltaicos, então eu tenho seis painéis fotovoltaicos aqui, quem ainda não assistiu o vídeo eu vou estar deixando aqui na descrição da instalação dos painéis que eu fiz, e esses daqui eu coloquei um pouco maior pessoal, porque eu estou sempre fazendo testes aqui, e eu não boto um pequeno aqui porque senão vai entrar, ele vai ficar atuando aqui, vai ficar disparando na hora dos meus testes, então coloquei um de 40 aqui para fazer meus testes, mas de acordo com as ligações dos painéis que estão no meu sistema hoje, 2 de 25 amperes aqui já resolveria o problema, e se eu for comprar aqui de 25 amperes para colocar no meu sistema, disjuntor DC, corrente contínua pessoal, lembrando, corrente contínua bipolar 25 amperes, cada um sai a R$78,90, então somatório dos dois dá R$157,80, vamos lá agora para o os nossos DPS, DPS são esses carinhas aqui pessoal, ele é o protetor de surto elétrico, então esses carinhas aqui eles são de 600 volt e corrente nominal de 20k, corrente máxima de 40k, e esses DPS, cada um deles, isso aqui é DPS de corrente contínua também, ok pessoal, tudo que é relacionado aqui, painel, controlador de carga, é corrente contínua, então tem que ser DPS de corrente contínua, então cada DPS desse aqui custou R$169,00, então os dois deu R$338,00 pessoal, vamos lá, voltímetro, voltímetro também não há necessidade de você comprar para botar no seu sistema, mas se você quiser você vai poder colocar também, eu estou utilizando aqui 3 voltímetros aqui, eu botei esse aqui que eu já tinha já, que ele mede um voltímetro a perímetro, mas você pode estar colocando aí 3 voltímetros normal, e esses voltímetros, eles são bem baratinhos, o valor de cada um desses aqui eu encontrei a R$18,10,00, e os três aí soma R$54,30, voltímetro R$54,30 os três, vamos lá agora para um medidor de consumo digital, pessoal, esse carinha aqui, eu coloquei esse medidor aqui para marcar o consumo da nossa energia solar, quanto é que a gente está usando de energia solar, então esse aí é o medidor da Hiking Thomas, e esse carinha aqui ele me custou R$160,00 para corrente alternada normal, vamos para mais um, pessoal, esse DR, eu coloquei esse DR aqui, na verdade esse DR aqui já faz muitos anos que eu tenho ele, foi um dos primeiros aí, já faz quase cinco anos que ele está aí no meu sistema, eu deixei ele funcionando aí, mas para esses tipos de inversores aqui pessoal, para eles funcionar, eu tenho até um vídeo aí de um amigo Ângelo, lá de Portugal, e se você utilizar esse inversor aqui sem aterrar uma das fases, ele não vai atuar, eu tenho que fazer isso aqui, deu oitão depois eu tiro ele, não sei o que eu vou fazer, mas como ele está aqui eu vou colocar o preço o preço dele também, mas se você quiser colocar um DR, é bom aterrar uma das fases desses modelos aqui de inversor, não sei se são todos inversores, mas há muitos inversores você vai ter que aterrar uma das saídas para ele poder funcionar direito, atuar normalmente, então um DR desse aí o valor dele foi R$ 189,90 se fosse comprar hoje, disjuntor de corrente contínua bipolar de 125 amperes, esse disjuntor aqui pessoal é o que está interligado entre a nossa bateria e o nosso inversor de tensão, e esse disjuntor aí o valor dele custa R$ 158,00, vamos lá que a lista é grande pessoal, também eu coloquei aqui o preço o preço dessa chave de transferência aí que vocês vão acabar de ver aí agora, e essa chave de transferência automática, isso aí foi a Banggood que ela nos enviou, eu coloquei aqui, fiz vários testes, vou deixar aqui na descrição do vídeo também uma playlist mostrando vários testes que eu fiz com essa chave, e eu gostei dela e acabei colocando lá no meu sistema e está funcionando até agora muito bem, ok pessoal, e o valor dela é de R$ 718,43, vamos lá, os módulos fotovoltaicos pessoal, como vocês estão vendo aí agora, eu comprei, eu tenho 12 painéis, eu já tinha 6, comprei mais 6, mas se fosse comprar hoje os 12, cada módulo hoje, ele está custando uma média hoje aí de R$ 359,00 por 150 watts, e somando os 12 daria R$ 4.308,00 em módulos fotovoltaicos, ok pessoal? Também eu vou, claro, se eu for recomendar para você colocar aí a parte da estrutura dos seus painéis fotovoltaicos, eu vou mandar você colocar aí as estruturas apropriadas para o seu tipo de telhado e para os seus módulos fotovoltaicos, mas aqui no meu sistema pessoal, eu fiz diferente, eu usei réguas de alumínio, essas que os pedreiros usam, eu coloquei aqui, eu comprei duas réguas de 6 metros, mandei o rapaz até cortar lá, fiquei com 4 de 3 metros, e cada régua dessa 6 metros aqui que eu comprei, foi bem conta mesmo que eu comprei, foi a R$ 38,00, e as duas saiu a R$ 76,00, eu vou estar deixando aqui também abaixo aqui o link do vídeo que eu estou colocando, mostrando como é que eu fiz o sistema dessa régua aí para fixar nosso painéis, vale a pena conferir pessoal, está aqui na descrição desse vídeo, também eu comprei aqui uma chapa fina de alumínio, ela tem mais ou menos a de 2 vezes, eu perdi a nota dela, não sei qual foi os milímetros dela, ela é mais ou menos, nem fina demais, nem grossa, mas eu vou estar mostrando aí nas imagens aí para vocês aí agora, só para que vocês tenham uma ideia, e eu comprei 2 metros dessa régua aí de alumínio e foi um valor mais ou menos aí de R$ 15,00 pessoal, para fixar os nossos painéis fotovoltaicos, como vocês vão ver aí no vídeo aqui abaixo, também comprei esse carinha aqui, já tenho ele faz um tempo, que é esse vatímetro voltímetro amperímetro, e esse carinha aqui pessoal, nos dias de hoje, ele está me custando R$ 187,67, R$ 187,67 nesse vatímetro voltímetro amperímetro, e também um disjuntor de corrente alternada, AC, de 10 amperes bipolar, eu estou usando esse disjuntor, como vocês estão vendo aí, esse disjuntor é da saída do meu inversor de tensão, então esses conjuntos todos que eu falei aqui para vocês aqui pessoal, somou um valor de, aqui, a pergunta que não quer calar agora, é o valor real, quanto foi Luciano, que você gastou no seu sistema se fosse hoje? Então pessoal, somando todos esses custos aqui, todos os valores de todos os equipamentos, deu um total de R$ 15.891,80 pessoal, então ficou a média aí de quase R$ 16.000,00 o meu novo sistema aqui de energia solar, e antes que vocês me perguntem, Luciano, o que é que dá para ligar com esse sistema? Pessoal, eu ligo a minha casa praticamente todas as coisas, meu pai também liga praticamente todas as coisas, menos chuveiro elétrico, chuveiro elétrico é um consumo muito alto, eu precisaria colocar um sistema aqui bem mais robusto, e o chuveiro elétrico você vai usar mais de noite, então você teria que ter um bom banco de baterias aí para você fazer isso, vou dar uma recomendação para você que quer usar muito chuveiro elétrico no seu sistema de energia solar, seria melhor você colocar ou coletores solar, ou então um sistema on-grid que ficaria bem melhor para seu chuveiro elétrico, não que o sistema off-grid não roda, mas você vai ter que fazer um negócio muito robusto para ele poder funcionar bem, ok pessoal, então se casam, vocês gostaram, até o próximo vídeo!